Estamos aqui na Rua do Campinho, número 54. Fala aí, Bruno. Então, esse problema aqui já vem se arrastando, meu, é muito tempo. Há mais de um ano assim, a moradora Ruth já entrou em contato conosco várias vezes sobre essa situação. A prefeitura já veio, a Sabesp já veio, mas sabemos que lá, de onde está vindo a água lá, é uma galeria de águas pluviais. E a prefeitura precisa consertar, desentupir ali, desobstruir a passagem, porque nem está chovendo direito, chuviscou. Olha o tanto de água aqui, segundo relatos da moradora, tem momentos que a água invade as casas. Maria, rapaz! Gente, só para vocês entenderem, tá? Toda essa água que está vindo aqui não está chovendo, tá bom? Não está chovendo ainda. Está só garoando. E olha como ele está aqui na rua. O problema é o quê? Quando isso daqui, além de não ser limpo, não ser desentupido, a gente precisa ter uma melhora aqui, porque o esgoto está a céu aberto, gente. Olha isso aqui, ó. Gente, só para vocês entenderem, há mais de três anos não tem pedido para poder regularizar isso, arrumar isso. Infelizmente, com a chuva... Não está chovendo, tá? Mas vai chover agora. E qual que é o problema do pessoal que reside aqui? Gente, isso daqui é um esgoto a céu aberto que eu acabei de mostrar aqui para vocês. O pessoal já não aguenta mais isso. Pô, a gente está pedindo só o mínimo, só o mínimo. É fazer uma limpeza, fazer uma... Desentupir, porque o rio já desemboca aqui. Aqui é esgoto a céu aberto, gente. Olha isso daqui, ó. Aí vocês vêm falar para mim, é cobrado esgoto, é cobrado a água da Sabesp e tudo para ser jogado dejetos ao ar livre. Ali o rio, se vocês viram, eu acabei de mostrar para vocês. Aqui, gente, só para vocês entenderem, tá? Eu estou aqui numa região aqui, isso daqui, ó, ele consta como canalizado, tá? Na Sabesp. Filma aqui, ó, a galeria aqui aberta. Essa água que está descendo aqui, ela está descendo de escadão lá em cima, que está caindo. Então, gente, o que a gente está pedindo aqui? Para os órgãos públicos, de fato, a gente vai encaminhar os ofícios para os órgãos corretos, né, para poder averiguar isso daqui, mas o que não dá é deixar a situação da forma que está aqui. Gente, a gente não está pedindo nada demais, a gente está pedindo para fazer o que você segue. Olha isso daqui. Falei no sábado, a gente está aqui, mostrando a situação das pessoas que residem aqui no local. Isso daqui, para a gente, é inadmissível, gente, de verdade. Por mais que não, o pessoal pode falar, mas aí não é área para construir gente. Aqui tem que ser canalizado, é cobrado esgoto, a Sabesp coloca o esgoto. Porra, é o mínimo que a gente tem que fazer, cara, é canalizar, deixar isso daqui de uma forma que as pessoas consigam transitar, as pessoas que moram aqui têm um pouco mais de dignidade, gente. Então, lembrem-se, gente, a gente vai estar cobrando, vai estar em cima, porque o nosso lendo é visão, planejamento e os resultados.